Este é o meu quarto no Votantim. Fica bem no centro de Porto Alegre. Isso depois de uma viagem de duas horas de Gramado até aqui. Um frio de rachar. A vista é espetacular. Dando para uma das principais avenidas de Porto Alegre, Salgado Fio. Obrigado. 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 Como pode ser visto, é uma avenida bem arborizada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.